Aí, Kenny, ó, acho que encontrei o curso que você fez, cara, violência sexual, curso e treinamento Porra, caralho, não é o que eu fiz, mas é o que eu tava interessado a fazer Eu vou atrás agora, inclusive, depois que acabar esse vídeo, eu vou entregar meu currículo Falar de tudo que eu já fiz, falar de todos os estudos Caralho, caralho, meu Deus, ô gado, me ajuda, ô gado, me ajuda, ô gado, me ajuda Pelo amor de Deus